São jogadores horríveis! Tão horríveis! Puta que pariu, que azar, velho! Arerê, Curica vai jogar a Série B Êêê, arerê, Curica vai jogar a Série B Êêê, e o Corinthians que perdeu Não, o Almeida, o Corinthians não perdeu, o Almeida, o Corinthians empatou Não, perdeu, pô, porque esse empate, tomar um golzinho no finalzinho, irmão No finalzinho, ganhando, na casa deles, tomar um golzinho no finalzinho do Internacional É uma derrota, irmão, é uma derrota E pode anotar isso que eu vou falar agora pra vocês Corinthians já está na Série B de 2025 Já era, irmão, já era, vai cair, vai cair Por isso o desespero da Lelê, por isso o desespero do Mano Vou trazer aqui o desespero do pessoal lá da Rádio Energia 97 Vou trazer pra vocês o desespero total ali do Mano falando Do Neto Eu ainda, enquanto eu tô gravando isso aqui pra vocês Eu não vi o Benja ainda postar os 60 segundos Mas, se ele tiver postado antes de eu finalizar essa edição desse vídeo aqui Eu vou incluir e vocês vão ver também o Benja, beleza? Enfim, vou trazer pra vocês o desespero dos corintianos Por que já estão na Série B? Não tem essa, já estão na Série B Mas antes de eu trazer esses cortes aqui pra vocês, ó Vamos chegando bem rapidão Daquele jeitão sentando o like O like de vocês que ajuda muito aqui o nosso trabalho O like de vocês que ajuda muito aqui o nosso engajamento também Então vai sentando o dedão no like Se você ainda não é inscrito aqui do canal Botão zoom vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se Clica nesse botão, é de graça, não custa nada Compartilha este vídeo pra geral E também ativa o sininho das notificações Créditos e imagens direitos autorais deste corte que eu vou trazer pra vocês Um é lá da Rádio Energia 97 E o outro é lá do canal Bane, os donos da bola, o Neto E vou trazer também cortes aqui pra vocês do mano E lógico, se o Benja já tiver postado os 60 segundos Eu vou trazer aqui pra vocês, vai estar nesse vídeo Se não tiver postado, infelizmente não vai estar Beleza? Então vamos acompanhar o que foi o desespero dos corintianos Que já estão na segunda divisão Vamos lá Isso, Mênfis, dominou, já deixou na cara do gol E o Roberto tem a chance e vai fazer Bateu, é gol Com energia Gol Do Corinthians Do Corinthians Do time do povo, é do Coringão Gol E Yuri Alberto Camisa número 9 A bola sobrou com o Mênfis pelo lado esquerdo Ele dominou, enfiou, deixou pra Yuri Alberto na cara do gol Ele carregou, invadiu a área e bateu cruzado pro fundo das redes do Internacional Tá aberto o placar em Itaquera E Yuri Alberto E Yuri Alberto E Yuri Alberto Certo, camisa número 9 Corinthians 1 Internacional 0 Aqui é Corinthians Esgriles E na bela metida de bola do Mênfis Depay Número com 94 Ele levantou a cabeça na batida rápida da falta pelo Rodrigo Garro Ele municiou o Mênfis Depay Que levantou a cabeça e viu a passagem do Yuri Alberto E foi naquela resenha pré-jogo com o Marcelo Lino Só que destacávamos que o Yuri Alberto é esse jogador que joga no espaço Ele ataca o espaço e foi o que aconteceu agora Mênfis viu a passagem dele na diagonal Ele invade a área O Rocher tentou se firmar ali pra tentar fazer a defesa Mas Yuri Alberto mandou com raiva De peito de pé, de perna direita Cruzada na bochecha da rede E Yuri Alberto é bola na rede Décimo nono gol do camisa número 9 do Corinthians da temporada de 2024 O sexto no Campeonato Brasileiro O Corinthians está na frente 1 a 0 1 a 0 com 2 minutos de jogo, Dedê O campo de defesa trabalha com o Matheus Matheus Bidu domina, recebe a marcação Tenta o lançamento pra absolutamente ninguém Chega chegando por ali o Cleiton Zagueirão, dá uma bica pra frente A sobra de bola é corintiana Com o Matheus Bidu Recua lá atrás com o Kaká na quarta zaga do Coringão Perna à direita despachou buscando a Mênfis Vitão mete a Moringa nela Pelo lado direito vem trabalhando o Bruno Gomes Meias arrinhadas Solta na meiuca, tapa na bola de novo com o Bruno Gomes Vem o Internacional, o Alan Patrick se meteu Ele aciona Gabriel, o Gabriel faz a finta De novo, o Bruno Gomes pra Gabriel Entregou no meio Olha o perigo, o Thiago Maia Meteu pra Bernabeu E abatido, desvio Gol do Internacional Se ferrou Houve um equívico Bernabeu Bateu de fora da área O Esgriles falou, ele tá jogando como meia Bateu, a bola desviou no Gustavo Henrique Que pena E aí subiu demais Hugo Souza não conseguiu buscar Uma pena, uma pena Um desvio No meio do caminho do Gustavo Henrique Mas teve paciência o Internacional Trabalhando pela direita, invertendo E aí o chute Tá tudo igual, tá um a um, Esgriles É, naquela condição que o Bernabeu joga quase que um meia Bem pra dentro Deixando o Wesley pra avançar Aberto do lado esquerdo O Bernabeu pegou ali de perna esquerda É um dos jogadores Um dos pilares Nesta campanha Do Roger Machado E a bola desviou Na perna direita do Gustavo Henrique Matou completamente esse desvio Porque o Hugo Souza tava na bola É aquela situação Deixa os caras ganhar espaço Não pode deixar ganhar espaço Um a um na Nelquimic Arena É Letícia, com agora Dezessete minutos e meio Do primeiro tempo Um a um O Corinthians fez o gol Com um minuto e quarenta Mas depois não fez mais nada Só deu o Inter Mas foi justamente isso Que eu falei aqui No meu último comentário Né, De Paula Não dava pra ficar dando Tanto espaço pro Inter Passando sufoco Tinha que recuperar A posse de bola o Corinthians Porque realmente Fez o gol e depois recuou Foi deixando a bola No pé do Internacional E aí você vai passando sufoco Aí acontece um azar do caramba Desse que é um desvio Que mata completamente o goleiro Né, mas por quê? Porque você tá dando oportunidade Pro adversário Tem que recuperar as ações ofensivas Aí o Corinthians É, não tá conseguindo sair jogando O Coringão Já esticou na ponta Vem Memphis Na ponta direita Memphis Cruzamento na cara do gol Desvio Pega a roxinha A bola vai entrar Do é gol Com energia E o Roberto Certo Gol O Corinthians O Corinthians O Corinthians Gol Do time do povo Vai com o Corinthians De novo ele E o Roberto Cabeça Número 9 Lado direito Memphis Levantou E o Roberto Mergulhou De cabeça Roche pegou Indapiriscou A trave Morreu no fundo Do gol Mênfis Mais uma assistência E Yuri Mais um gol Dois Dois Para o Corinthians Um Para o Internacional Aqui é Corinthians Olha a linha Olha a linha Está sendo traçada Se a linha For B É de corintiano Para corintiano Mas o ombro Do jogador Do Internacional O joelho Eu não sei se vai ser traçado No joelho O joelho Do Yuri E o Alberto Olha Bem traçadinho É a mesma linha Bem traçadinho É a mesma linha Cruzamento Do Memphis Cruzamento Do Memphis Do lado direito Para o Yuri E o Alberto Ah ele vai dar Não sei Tem que dar o gol Esse maluco aí Tem que dar o gol Ele deu impedimento Ele deu impedimento E eu já tinha até alertado Ele não deu nada Porque o ombro dele Estava um pouquinho Ali Um pouquinho Um pouquinho mais Atrás O joelho Do Yuri Alberto Está um pouco À frente Mas é também A forma que você traça A linha De Paula É um lance Ajustado Cruzamento Do Memphis Na cabeça Do Yuri Alberto Um rocher Engole Um piruzaço É Estava estranho Já Eu vi o Yuri Alberto Um pouquinho Na frente De Paula Pois é Não valeu O gol do Corinthians De gol Assistência Do Memphis Igual no primeiro tempo Gol do Yuri Igual no primeiro tempo O juiz Anulou O VAR Chamou Tira daí Bola solta Lá do esquerdo Eles vêm Eles não param São insaciáveis Igual O Navarro Bernabéi levantou Afasta de casquinha Alan Patrick Meu Deus do céu Tem que tomar cuidado Cruzamento No banco No gol A chance E bateu Uma bola Entrou Do Inter A bola Entrou Do Inter É gol Do Inter Se ferrou Houve um equívico Agora Agora Azul Cara Cruzamento A bola Batida Rasteira E aí De letra Inclusive A ver se tem A checagem Do VAR O Hugo Souza No primeiro momento Ficou reclamando Que a bola Não teria Entrado Toda Mas eu estou Aguardando ainda O lance Do VAR No telão Porque esse é Um lance Que tem que ser Checado Mas assim Que toma o gol Sim Entrou muito Entrou muito Mas ele não falhou O Hugo Aconteceu nada Ele levantou o braço É mas não falhou Não Pelo amor de Deus O cara Houve desvio A bola entrou E não teve culpa Nenhuma O Inter Empata Eu falei Eles estavam Muito ali Na frente É mas eu vou falar De Paula A gente cantou A bola aqui Não é possível Ramon Não é possível Ramon Pô O time faz o gol Estava bem É uma vitória Uma diferença De um placar mínimo Ainda com a creche Você não pode recuar Totalmente Chamar o adversário Para cima Colocar Félix Torres E Ranieri Que são jogadores Horríveis Estão horríveis Para que Para que Para que Para que Nós avisamos Para que Félix Torres E Ranieri Nós avisamos Na transmissão Para que Para que Mexer O time Estava bem Estava pressionando Quase fizemos Um outro Com um garro Erra O treinador Do Corinthians Erra O treinador Do Corinthians Que mania Que mania E agora Agora vai ter Que ser A torcida Se cala Não tem Agora 50 minutos E 40 Eu não sei nem O que falar Pois é pessoal Terminou Na Neoquímica Arena Puta que pariu Que azar Corinthians 2 Inter 2 Tá louco Tá louco Enfim Corinthians abriu o placar Logo aos 2 minutos E depois teve um apagão Corinthians fez 1x0 E depois Até os 18 minutos Quando o Inter empatou Só deu os caras Esse é um erro Que o Corinthians Não pode cometer Pessoal Porra Arena lotada Faz um gol Ali com 2 minutos Uma vitória Que tiraria o time Do Z4 E daria tranquilidade Deixar o adversário Fazer o que bem quis Dentro de Taquera Ô Coringão Deu mole Porra O bom é que depois disso O Corinthians colocou a bola No chão E não se abateu Começou a criar de novo Bons lances Teve chances Pra ficar à frente Do placar Ainda no primeiro tempo E quando veio o segundo tempo Foi um grande atropelo O Corinthians jogou demais O grande problema Cara Que depois que o Corinthians Fez o 2x1 Teve inúmeras oportunidades De ampliar o placar E não conseguiu Não fez E aí é aquele negócio Quem não faz Toma né E apesar desse empate Aí tá com gosto De derrota É essa postura Que o torcedor do Corinthians Quer ver dentro de campo Entrega Superação Raça infinita Yuri Alberto Tá jogando pra cacete Tá jogando muito Fez dois Aí chutou na trave Teve um outro anulado Pelo VAR O Memphis Que praticamente jogou Quase o jogo inteiro Também Um cara muito inteligente Um cara muito técnico Com visão de jogo Dribbles rápidos É um cara que quando engrenar Eu tenho certeza Que vai dar certo também E o próprio Garro né Cara Que esse nem se fala Mas enfim galera Bola pra frente Não dá pra ficar chorando Leite derramado não Esse time Tem bola pra escapar Do Z4 E vai escapar Eu confio O Corinthians Fala aí meu povo Começando mais uns 60 segundos do Benja Agora O Corinthians Entra na rota Do desespero Começou bem Bela bola do Memphis Gol do Yuri Alberto Aí fez o gol Parou Só deu o Inter Primeiro tempo Só deu o Inter Aí o Inter Empatou Segundo tempo Corinthians muito bem Muito bem O Rocher fez Grandes defesas O Corinthians jogando bem O Rio Alberto fez outro O Memphis botando a bola Pros cara ali Na cara do gol O Garro hoje Jogou muito Aí o seu Ramon Dias Rejove Desmontar o time inteiro Pra variar Desmontou o time O Corinthians jogando bem Criando Ele desmontou o time Aí Quando a coisa tá ruim A falta de sorte O Inter Empatou Vou te falar Tem que começar a rezar Pra caceta agora O Marco Brás De vez que você ficar falando Que os corintianos choram Por que que você não para De morder a virilha dos outros Você mordeu a virilha Do cara no shopping Torcedor Torcedor Se o cara tava com o pipi do lado Você tirava o pipi do cara Você tá de brincadeira Meu irmão É o seguinte É porque o Ramon Dias É muito ruim É um treinador Muito fraco Porque se o Ramon Dias Bota o time titular A história é ser outra Que por sinal Vocês não passam Do Corinthians Na Neuquímica Arena Esse timaço aí Dela Cruz Gerson Guerra Ascaeta Gabigol Pulgar Bruno Henrique Vocês não passam Não passam Que por sinal O gol ontem do Alexandre Infelizmente o Hugo falhou Que ele escolheu O ralado errado pra você Ele abriu o canto dele Não deveria Mas jogou muito Era pra ser uns 10 Pro Flamengo no primeiro tempo Era Mas o futebol É só 45 minutos Ou são 90 minutos 90 minutos O Corinthians teve 3 chances No caso vão ser 180 É 3 chances Ó Teve a bola da trave O chute do garro No primeiro tempo Do Romero Que o Léo Pereira Do Romero que o Léo Artis Então Vocês Não vão passar Na Neuquímica Arena Vai dar Corinthians E outra coisa Torcida Terceirizada Torcidazinha né Pra levar 40 mil Vocês são É isso que eu falo pra vocês Vocês são terceirizados Sensacional Cara Sensacional A narração ali O desespero Na verdade A alegria momentânea Do Di Paula Da Lelê Aí depois o gol anulado E no finalzinho O gol do Internacional Cara Que angústia Que desespero desse pessoal Que desespero desse pessoal Que já estão na segunda divisão Não tem pra ninguém Já era pai Estão na segunda divisão E o mano ali Desesperado E o Neto né Vamos eliminar o Flamengo Aqui No Itaquera hein Vamos eliminar Não sei o que Vamos ver Não consegue ganhar Do Internacional pai Não consegue ganhar Aqui do Internacional Aqui em São Paulo Vai ganhar Do nosso Mengão Que tá jogando Muito Hã? Do nosso Flamengo Que tá jogando Uma barbaridade Jogou muita bola Contra o Bahia Vencemos o Bahia Fora de casa 2x0 É outro Flamengo É outro Flamengo Cara Com o Felipe Luiz É inacreditável Como o Flamengo Tá com uma nova postura Uma outra postura Outra atitude É inacreditável Como esse Flamengo Mudou em menos de uma semana Com o Felipe Luiz No comando E olha que ele ainda Nem teve tempo De treinar realmente Essa equipe Agora que ele vai Começar a treinar Né E outra coisa Tem que melhorar O Felipe Luiz Vai ter que se atentar Vai ter que na verdade Botar esses camaradas Esses jogadores A treinar Finalizações Porque o Flamengo Ainda tá perdendo Muitos gols Mas isso é com o tempo Ele Creio que ele já Visualizou isso aí Né E vai cuidar Dessa situação aí Porque o Flamengo Vem de duas partidas Excelentes Uma venceu por 1x0 Essa outra Venceu por 2x0 Mas era pra ter Vencido as duas Por muito mais Por muito mais O time tá perdendo Muitos gols Mas isso não é de hoje E o Felipe Luiz Vai consertar isso aí Então ó Aqui embaixo Tem um espacinho Pra vocês comentarem Deixem as gargalhadas De vocês Comentem aí Gargalhadas Cá 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 Rir Pra rir da cara Mesmo dos corintianos Beleza? Esse foi mais um vídeo Aqui do canal Ao meio da Fla Espero que vocês tenham gostado Então é isso Até a próxima Saudações